Neste capítulo, o povo reconhece sua limitação humana e engrandece o poder de Deus em transformar as pessoas. Atente para o verso 6. Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aqui temos o reconhecimento de quem de fato nós somos, imundos, injustos, limitados. Ainda bem que temos o verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro e todos nós, obras de Tuas mãos. Aqui temos o contraponto às nossas limitações. A mensagem do capítulo é clara. Precisamos reconhecer a nossa realidade pecaminosa para que a partir do barro quebrado, que é a nossa vida, Deus possa fazer novas peças com Suas poderosas e amorosas mãos. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer tudo de novo para você. Você aceita? Ora comigo, querido Pai. Eu entrego a minha vida ao Senhor, do jeito que está, para que o Senhor possa me transformar cada vez naquele filho, naquela filha que o Senhor deseja ter. Eu oro confiante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.